Eu prometo que ontem eu não bebo mais O sofá já virou minha cama Que me faz o meu corredor andar gristinho Olhe o chão acelerando o giro Pare de me batendo e as quinas me chutando Se eu chegar no quarto, continuo apanhando Se mulher boa, mulher brava, minha é a melhor do mundo Cada lado é do escasgundo E eu bebo é pra anestesiar Se mulher boa, mulher brava, minha é a melhor do mundo Amor, eu juro de pé junto Que não vou mais me embriagar Se acaso eu ricar e bater um pouquinho mais devagar Essa mulher é brava, viu? Eu gosto demais Eu prometo que ontem eu não bebo mais O sofá já virou minha cama Que me faz o meu corredor andar gristinho Olhe o chão acelerando o giro Pare de me batendo e as quinas me chutando Se eu chegar no quarto, continuo apanhando Se mulher boa, mulher brava, minha é a melhor do mundo Pra cada lado é do escasgundo E eu bebo é pra anestesiar Se mulher boa, mulher brava, minha é a melhor do mundo Amor, eu juro de pé junto Que não vou mais me embriagar Se acaso eu ricar e bater um pouquinho mais devagar Se mulher boa, mulher brava, minha é a melhor do mundo Pra cada lado é do escasgundo E eu bebo é pra anestesiar Se mulher boa, mulher brava, minha é a melhor do mundo Amor, eu juro de pé junto Que não vou mais me embriagar Se acaso eu ricar e bater um pouquinho mais devagar Quem gostou faz barulho aí!